Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem 2013? Acompanhe a leitura. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o oitavo PIB municipal do Brasil. Olha, a cidade de Guarulhos fica em São Paulo, para quem não conhece, né? E o que é PIB mesmo? Produto Interno Bruto, ou seja, a cidade de Guarulhos tem o oitavo PIB municipal do Brasil. Além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Olha só pessoal, este aqui não é o mesmo gráfico que estava lá no Enem, certo? Eu refiz o gráfico para ele ficar mais bonitinho, estava muito feio o gráfico que estava lá na prova, ok? Mas as informações do gráfico são exatamente as mesmas. Olha só, Guarulhos teve um crescimento de 60,52%. São Paulo, 3,57%. O Estado, 14,76%. E o Brasil, 30,95%. Vamos ver o que ele quer saber. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias. Ele quer saber a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento. O maior é 60,52% e o menor 3,57%. A diferença é uma subtração. Então, você vai ter que fazer 60,52% menos 3,57%. Isso é igual a 56,95%, certo? Muito bem. A única coisa que ele quer é a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias. O maior é 60,52% menos 3,57% é igual a 56,95%. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Mas eu quero chamar a atenção, pessoal, que eu não gostei muito da elaboração dessa pergunta, muito menos esse gráfico. Porque ela pode gerar um grande mal entendido. Você pode pensar assim. Nossa! O Barulhos cresceu 60,52%. São Paulo, a capital, cresceu apenas 3,57%. Então, o Barulhos gerou muito mais dinheiro, por exemplo, do que em São Paulo. Olha, isso aqui é crescimento proporcional. Pensa assim. Qual que é mais vantajoso? Eu vou te dar... Vamos fingir que eu vou te dar um presente. Vou te dar 60,52% de mil reais. Você fala assim, nossa, que legal, hein? Aí eu te falo, ou você pode escolher 3,57% de um milhão. Então, faz a conta e vê a diferença. Tá ok? E o que eu quero chegar com isso? Apesar de a capital de São Paulo ter crescido apenas 3,57%, eu não sei, eu estou falando uma possibilidade. É possível que a movimentação financeira desses 3,57% seja muito maior do que 60,52% aqui em Guarulhos. Isso não tem nada a ver com a resolução da questão. Eu só quero chamar a atenção para você não interpretar esse gráfico errado, achando que Guarulhos está ficando assim, ganhando muito dinheiro. Isso aqui é proporcional. Se eu tenho mil reais, 60% de mil reais dá 600 reais. Certo? Agora, se eu tenho um milhão de reais, é uma diferença muito grande em dinheiro, na verdade. Se eu tenho 3% de um milhão de reais, sabe quanto que vai dar, pessoal? Faz a conta aí. Faz aí rapidinho. Eu já ensinei a fazer porcentagem, hein? E aí, já fez a conta? 3% de um milhão de reais é 30 mil reais. Olha só. 60% de mil reais são 600 reais. E 3% de um milhão dá 30 mil. Toma cuidado que a porcentagem engana muito. Tô ok? Proporcionalmente, a diferença percentual entre Guarulhos e São Paulo, sim, dá 56,95%. Mas não vai cair aí pensando que é a mesma coisa, a diferença financeira que Guarulhos tem muito mais dinheiro do que São Paulo. Ou gerou muito mais dinheiro. Estou falando isso que pode ter cair, de repente, alguma questão que tenha aquelas afirmação 1, afirmação 2, qual que é verdadeira, qual que é falsa. Você sabe esse tipo de questão, né? E outra coisa que é interessante nesse gráfico é que, olha só. São Paulo está dentro do estado. Guarulhos também está dentro do estado de São Paulo. E o estado só cresceu 14,76%. E Guarulhos cresceu 60,52%. E olha só que interessante. O estado, a cidade e Guarulhos estão dentro do Brasil. Só que chamar a atenção para você tomar cuidado na hora de analisar. Mas a pergunta era, analisando os dados percentuais do gráfico, qual é a diferença entre o maior e o menor? Olhando os dados percentuais do gráfico, a diferença é 60,52 menos 13,57. Ou seja, o Enem só quer saber se você sabe fazer uma continha de menos. Espero que sim. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!